Olha, vim ver produção, por favor, com o Sabrina aí, de qual igreja, que ele era pastor, tudo direitinho rapaz, pra gente trazer aqui, ver uma foto dele pra ver se eu conheço, se tem os pastores que estão assistindo o nosso programa, tem o público evangélico, o público católico, pra saber quem é, vim ver por favor uma foto dele aí, tá? Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio, depois de uma discussão com o ex-companheiro, o ex-marido. Foi em Gramami, os detalhes com esse caso, desse caso agora, com o Jaimacir, o nosso cabrinho da Paraíba, vai Jaimacir! Cidade em ação! Boa tarde, Samuca, boa tarde a todo mundo que nos assiste, olha, estamos aqui na Delegacia da Mulher, pra falar sobre um caso que ocorreu hoje, no início da manhã, lá no Parque do Sol, em Gramami. Um ex-companheiro teve um reencontro com uma ex-companheira, ninguém sabe o que aconteceu, que eles se desentenderam, e ele atirou na perna da mulher. A mulher foi identificada como Joyce Amanda Silva, de 25 anos, e foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma. O companheiro dela, José Clebson Pereira da Silva, de 26 anos, foi preso em flagrante. Ele está aqui, na central, polícia, foi trazido aqui pelos policiais, tenta conversar com ele aí. Por que você atirou na sua companheira, Clebson? Não tem nada declarado. Ele não quer falar, é um direito dele, José Clebson Pereira da Silva, de 26 anos, e quem comandou essa operação foi o capitão que está aqui conosco, que é muito querido da gente, o Bertone, e foi apreendido com ele aqui um material que eu sabia aqui do capitão, que tanta coisa é essa, uma pistola 380, munição, celulares, e umas listinhas aqui que denotam que havia venda de drogas. Vamos começar aqui com o capitão Bertone, é isso, capitão? Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia a todos que fazem a TV, também Samuca, no ar. Bom, realmente foi uma situação bem avulsa, né? Ele tem já processo por homicídio, mandado de prisão em aberto, inclusive até ele forjou aqui um documento, que você pode aqui observar na filmagem, né? Está aqui Vitor Pereira, né? Classificação, né? Isso, piedade. Mas só que ele não é Vitor Piedade, né? Ele é José Clebson Pereira da Silva. Mais um crime, né? Mais um crime de... ele forjou um documento, né? Isso vai ser observado também. Então houve uma discussão do casal no apartamento. Eles estavam separados, né? Separados, ela chegou pra conversar com ele, né? Talvez reatar, né? A relação amorosa. Mas só que houve uma discussão no apartamento, né? E aí ele sacou a arma de fogo. Está aqui a arma de fogo apreendida, a pistola, 380, tal. O mesmo atirou contra ela. Pegou na perna dela, a perna, né? Realmente ela escapou, né? Desse crime que ia ser um homicídio, um feminicídio, né? Ela contou o que pro senhor? Na verdade, ela foi socorrida... Logo cedo, né? Pra o Traumas. E a minha equipe foi até o local também pra tomar mais informações, né? Ver detalhes, tal. Então foi feita essa abordagem também no imóvel, em um apartamento. Quando chegou no local, a VTR, a minha equipe chegou no local, encontrei a casa revirada. Muito sangue, sabe? Cápsulas no chão, de pistola. Que houve ali uma espécie de uma briga, uma luta corporal. Entre os dois? Entre os dois, né? Mas a perícia vai dizer, porque se houve uma terceira pessoa ou não, no cenário, o IPC vai informar através de digitais, né? De pegadas de sapato, chinelo, né? Então tá aí, a prisão importante da Polícia Militar, uma prisão profícua, uma prisão que realmente aí elucidou um crime, né? Em flagrante delito. Flagrante delito. Delito. Ele já responde por dois homicídios já. Dois homicídios? Já, em Caruaru, lá em Caruaru. Então ele estava foragido, escondido aqui? Foragido aqui na região, né? E agora, inclusive até a delegada de Caruaru, né? Nos ligou, informando que ele é lá, super conhecido da região, né? É o vulgo Queco. Queco? É Queco, né? Da Caruaru, né? Pernambuco. Então vai agora responder por tentar matar esse companheiro, né? Tentativo de homicídio, falsificação de documento público. Documento público. E porte de droga que sai cocaína, né? Cocaína, né? Que vai ser feita também a perícia da entorpecente, né? Como também esses celulares também. Ele informou que tem um celular aqui roubado também, né? E essa listinha ali? São listas que vão ser observadas também pela perícia, porque a informação é que ele talvez está dentro do contexto de tráfico de entorpecente, né? Então vai ser observada esta informação. A delegada, a da DEAN, da mulher, vai observar todos os dados, a arma de fogo, a sua procedência, né? Como também poderá abrir um inquérito, porque como se trata aqui de outro crime, talvez de tráfico de entorpecente, já é assim, possa ser que também ela peça para ser aberto, aberto, né? Um inquérito policial por tráfico de entorpecente. É muita coisa junta aqui, só para recapitular. Falsificação do documento público, arma de fogo, porta de arma ilegal, cocaína, porte de droga ou tráfico de droga, lixa que pode ser de tráfico, e ainda uma tentativa de homicídio, e mais dois processos em aberto, duas mandadas de prisão em aberto. Em aberto, né? Muita coisa. Muita coisa, né? Ele é um cadeirante, né? Inclusive até ele informou que esse fato aí foi um crime que aconteceu contra ele, né? Lá em Pernambuco, onde tentaram roubar ele, né? E ele levou um disparo no abdômen e perdeu o movimento. Então foi a partir dessa situação que ele ficou paraplético? Segundo ele falou, né? Foi, mas ele realmente tem muitos crimes, né? Com ele, envolvimento com infrações penais aí, diversas. Mas a Polícia Militar da Paraíba, tá aí a resposta, né? A PM, PB, o 5º Batalhão, né? Tá de parabéns. Resposta rápida. Resposta rápida. A Polícia Militar não para. É de manhã, tarde e noite, trabalhando, né? Soldados, sargentos. O que está com o senhor aí? Os dois? Isso. Leonardo. O sargento, né? E o cabo Henrique também. Para da operação. Na operação, né? Os dois aí. Fazendo aqui o flagrante ainda, né? Isso, estamos aqui no quente, né? Como se fala, né? No quente, fazendo aqui o flagrante. Vamos apresentar para a delegada. A missão da Polícia Cumprida, daqui por diante, no momento que eles fazem aqui a entrega de todo esse material, fica a cargo da Polícia Civil elaborar o inquérito, fazer as investigações e encaminhar para a justiça. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Vocês viram, tu imagina, ele com essa deficiência que ele tem, uma cadeira de rodas, envolvido nesses crimes todos, imagina se esse cabra fosse, não tivesse, como é que se diz, essa deficiência física, como é que não seria, né? Porque o cara na cadeira de rodas era para pelo menos ter um comportamento legal, rapaz, eu já estou aqui na cadeira de rodas, já estou numa situação, vou cuidar de mim, não é ter gente para cuidar dele, não. Mas se envolve com o submundo do crime, segundo o capitão aí, ele envolvido em vários crimes, olha só, é igual o cão chupando manga, e aí? Hein? Mas está em liberdade. Aí as pessoas, às vezes, ficam dizendo, cadê a polícia, cadê a polícia? Gente, segundo o capitão, vários mandados de prisão, em aberto, entendeu? Estava solto, praticou já outros crimes, outros homicídios, mas estava solto. Aí você vai dizer o quê? Você vai culpar a polícia em quê? Está aqui o trabalho da polícia agora. Aí a civil vai fazer o seu trabalho também de encaminhar, preparar o inquérito policial. Se ele for solto, é a culpa da polícia? É a culpa da justiça? E aí? Se ele for solto, é a culpa de quem? É sua, é minha? É da justiça? É da polícia? De quem é a culpa? Dá para você responder? Para você mesmo que está me aceitando? De quem é a culpa? De muitas pessoas envolvidas em vários processos pesados, até em vários crimes pesados e estão soltos. De quem é a culpa? Você vai culpar a polícia por isso? Você vai culpar quem por isso? Você vai culpar o judiciário? O juiz é culpado por isso? Só para terminar, para resumir, eu vou dar uma resposta bem curtinha. O juiz cumpre com a lei. A polícia só tem a função de prender. A polícia não pode manter o cara preso, nem a civil nem a militar. A militar prende, vai lá em cima, entrega para a civil, a civil faz o inquérito policial, entrega para a justiça, a justiça determina o que está lá na lei. Sabe quem faz as leis? O cabrinha que bate na tua porta de quatro em quatro anos pedindo teu voto. Ele é quem faz as leis. Ele é quem faz as leis. O Congresso Nacional é quem elabora as leis. E aí essa bandidagem, na impunidade, o cara faz tudo isso porque ele diz, ah, eu sou preso, sou isso. Depois eu vou para a audiência de custódia, depois lá eu estou na cadeira de rodas, facilita, já está na cadeira de rodas, vai embora, vai com a tornozeleira, em casa ele, lá eu arranco a tornozeleira, deixo um cantinho lá e vou fazer meus negócios. Tu entendeu, gente? Esse país precisa de uma mudança radical em tudo. Em tudo. Não adianta estar... Se a gente não for para cima, a sociedade unida, pedindo mudanças radicais nesse país, se não for assim, vai ficar a vida inteira dizendo, meu Deus, Virgem Maria. Um diz, Virgem Maria, tu viu o que passou na TV? Outro diz, Virgem Maria, tu viu o que eu escutei em rádio? Essa é a canteira de grilo a vida inteira. É ou não é? Faz 25 anos que eu faço rádio, e 14 que eu faço televisão. É a mesma coisa toda e cada dia é pior. E o povo só dizendo, Virgem Maria, Ave Maria, ninguém aguenta. Só isso. Aí quando chega o carnaval, milhões de brasileiros na rua atrás de um trio elétrico. Você não vê um fazendo pressão no Congresso para dizer, ei, vamos mudar a educação desse país, bora? Que tá um fiasco. É uma das piores da América do Sul. A saúde desse país também tá um fiasco. Bora, bora, bora. A segurança pública também, bora. Vamos ver.